Música Diretamento dos estúdios tomando com ele O braço direito do Capitão Gancho Danilo Gentili Agora é tarde Música Começa mais bem Pela banda, pela banda E agora é tarde Hoje com as musas do vôlei Lucianes Couto e Mari Paraíba Se eu fosse mais atlético, quem sabe E também com o grafiteiro Mundano O cara que tu nas carroças Dos catadores de papelão De um jeito que as mina pira Olha só Semana passada Mais precisamente Na última quinta-feira O Agora é tarde Ficou em primeiro lugar na audiência Pena que foi por menos de um minuto A gente se sentiu mais ou menos assim, olha Foi isso aí Tá bom, é Ah, vamos voltar Vamos Isso, vamos pedalar que a gente ainda é o quarto Não é Esse Léo Linsio Falando em fenômenos Hoje ocorreu um fenômeno astronômico raro Mêncio De um planeta Vênus Passou na frente do Sol Não, raro vai ser O dia que você passar na frente do Sol Porque você tá branco Que nem uma lombriga Você tá vendo Você tá assim E não fala de mim não Porque eu tenho uma arquinha de maiô Se você quiser ver É verdade Eu vi ele se trocando Agora é verdade Vênus passou na frente do Sol E isso só vai acontecer de novo Em 2117 Ou seja, um mês antes de acabar a CPI do Cachoeira Tem uma imagem da última vez que Vênus passou na frente do Sol Olha aí Foi aí Hã? Ora, é Fenômeno maior Acontece quando um mingau passa na frente do Sol Olha só Aí fica o mingau Que engraçado Ele tá com a sua roupa, né? Ele tá com a sua roupa Ai, mingau Você acha engraçado, né? Você acha que quando entrou aqui e falou Eu vou ser o baixista do programa Não, ele é o gordo do programa E você é magrinho Silêncio Eu tenho que alegrar a família brasileira agora Hoje também foi Dia Mundial do Meio Ambiente Hã? Tá vendo? Essa espontaneidade da plateia que faz a gente estar onde a gente tá Não é verdade? É a plateia mais espontânea do Brasil Olha pra você ver Dia... Tá bom Dia Mundial do Meio Ambiente São Paulo comemorou até com fumaça Hoje foi o dia que um monte de chato foi pra rua falar pra você tomar banho mais rápido E andar mais de bicicleta Mas se eu andar mais de bicicleta Eu vou suar muito mais e o banho vai ter que ser demorado Decidam-se O governo federal aproveitou o dia de hoje pra dizer que o desmatamento no Brasil é o menor desde 1988 Opa Opa, bom isso, não? Fizeram até um selo pra comemorar Tá aí o selo oficial Enfim, teve mais gente famosa apoiando o Meio Ambiente Olha o que a Gisele Bündchen fez pro Dia Mundial do Meio Ambiente Hã? Tá vendo? Tá plantando uma árvore aí, ó Eu sei que eu tava desenterrando alguém Tava desenterrando Às vezes uma exumação Tava plantando uma árvore pra compensar a gasolina que gastou no jatinho particular, né? Tá aí E pra falar do Dia do Meio Ambiente tem um link Ô Murilo Couto tá com um link ao vivo pra falar com a gente do Dia do Meio Ambiente, não é Murilo? Exatamente Danilo, eu tô aqui no meio da reserva florestal Tá legal? Mas fica tranquilo que isso aqui é ecologicamente correto Não é movida a gasolina não É etanol Não, 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 não Aplaudiu isso Legal Bom, vocês conhecem o Fêmen, aquele grupo de mulher que protesta pelada? Pra quem não sabe é isso aqui, olha Tá bom? Esse é o Fêmen Tá? Que protesto, hein? Ah, esses homens são todos maus Eles vão ver meus peitos e vai acabar com eles Tem uma menina brasileira que foi aceita pelo grupo O pessoal do Fêmen viu o nosso carnaval e pensou Fazer barulho com teta de fora é no Brasil É lá que isso acontece Cadê a protestante do Fêmen brasileira? Olha aí, essa aí É a primeira brasileira que faz parte do Fêmen Tá? Olha aí, esse é o protesto do Fêmen Brasil Quer saber a diferença disso pro carnaval? Cadê? Carnaval Não, protesto do Fêmen Carnaval Não, protesto do Fêmen Carnaval Protesto do Fêmen Carnaval Protesto do Fêmen Carnaval Carnaval Protesto do Fêmen Protesto do Fêmen É essa a diferença, tá bom? Passou na TV Passou na TV O Palmeiras pensou que ia se dar bem E a Globo tava se achando a exclusiva Só que essa bateu na trave, Jão Caso o Ronaldinho Tá muito recorrente por aí Continua essa novela recente, né? Do Ronaldinho Gaúcho Mas que já promete muitos capítulos Joga no Atlético Mineiro o Ronaldinho Gaúcho Acertou? Então esquece Palmeiras Esquece fundo O Ronaldinho Gaúcho vai jogar no Atlético Mineiro Com que rapidez ele está treinando? E uma fome de bola, hein? Uma fome de bola Fome de bola ou larica de balada, hein? Não sei porquê Mas eu acho que eu já ouvi essa história em algum lugar, hein? O objetivo é ir passo a passo conquistando títulos Dar o meu máximo pra poder conquistar títulos Só isso que eu tenho na cabeça Mas se ele estava tão empolgado assim Por que saiu do Flamengo, hein? Uma gota d'água acho que foi acumulando várias vezes, né? Sem receber O Wagner Love não está recebendo salário do Flamengo Vê se ele faz alguma coisa Ou se ele não está metendo gol pra caramba Você começou a falar Ah, é? Se vocês não estão pagando direito Eu também não vou me dedicar do jeito que eu deveria Foi isso? Não, foi... É uma coincidência e o meu azar Que coisa triste, hein? O que mais magoa a torcida É a falta de entrega A falta de comprometimento De chegar, de não ter condições de treinar Por ter saído isso aqui Nunca Nunca! Na balada, Ronaldinho Gaúcho e Adriano Foram vistos até as 4 horas da manhã de hoje O problema é que o Ronaldinho não apareceu no treino do Flamengo Alegando indisposição estomacal Agora, seria uma desculpa esfarrapada Ou sintomas da noitada Fico conseguindo a opção Pois é De chegar, de não ter condições de treinar Por ter saído isso aqui Nunca A Barcelona é que estaria na bota do dentuço, Jão Isso não tem nada de verdade Eu não levei ninguém Não Nunca me apresentei dessa forma Nunca escondi Nunca dei, cara E gorjeta de 100 dólares pra ninguém Não tem nada a ver com a saída do Vanderlei Nunca discutir com nenhum treinador Nunca! Faz uma coletiva Não, dei entrevista pra Globo Não, porque eu amo o Flamengo Ama é aqui que ama, ó Ama é aqui, ó No bolso, Xará Semana passada Precisamente quarta-feira passada Eu chamei aqui no palco Todas as candidatas Que haviam sido aprovadas Na primeira fase do teste do sofá Veio todas aqui, ó Ficou cheio de mulher aqui O Roger não sabia pra qual bunda olhava, né? Pra qual você olhou no fim das contas? Qual você centrou mais? Tem uma lá que eu não lembro o nome Mas ela é meio assim, olha Tipo vírgula É uma bunda vírgula Não tem nome, é formato Ou você que é meio assim Você que é meio assim, vem aqui Enfim, chamei todas aqui A gente teve a primeira etapa eliminatória Chamamos todas as garotas que fizeram o teste do sofá E passamos a faca em muitas manchetes E só passamos a faca Porque, ó Como é que é bom, nada Enfim Sobraram nove meninas Mas se você perdeu Vai ver agora como foi a eliminação Eu adorei fazer aquilo Os nomes que eu falar Dá um passo à frente Aqui Vamos lá Luana Kirchner Kellen Sheck Tatiel Toro Priscila Malman Andréia Scherner Elaine de Abreu Nesse clima de vencedoras Vocês estão dispensadas Vocês estão dispensadas Vamos embora Até mais Como é que é? O que você fez, menino? Vocês ficaram Para a segunda fase Por isso que não vai casar nunca Oi, eu sou Bianca Pavan Bianca Pavan E faço cupcakes Juliana Oliveira E eu sei sensualizar Oi, gente, eu sou Fabiana Bloch Fabiana Bloch Sem mexer o dedinho do pé Caroline de Carvalho Eu toco uma guitarra Olá Eu sou a Francis Laura Francis Laura Aguilar Sou compositora Humorista e cantora E vou cantar Estou sozinha Você quer ser meu gatinho? Carol Joe White Sou cantora e sou palhaça Agora a tarde é bem legal O mais bonito é o mingau Olá, eu sou Java Java Ribeiro, tudo bem? Eu dou porrada Vivian Andreosi Vivian Andreosi Malho como ninguém Oi, sou Maria Angélica Maria Angélica Eu faço bola de chiclete Eu faço bola de chiclete Enfim, essas foram as que ficaram, tá bom? Foram as sobreviventes Elas voltarão aqui E amanhã Amanhã Vai ter a primeira finalista No teste do sofá Tá rolando uma espécie de reality aqui Tá? Amanhã então Vai ter Vai ter essa bagaça aí Não vou, não é Vai ter o mini reality Vai ter o teste do sofá Eu não sei como chama essa birosca Tá bom? Não sei, não recebi o roteiro E as pessoas assistem o programa e falam Não tem como ficar pior Vou provar agora Chegou a hora do Marcelo Mêncio de resposta É verdade Não tem música pra ele, né? Não tem mais Não, meu Deus Não tinha verba pra... Então tá bom Então vamos lá Primeira dúvida, Marcelo Eu que pedi pra tirar a música, tá? Verdade Você já tava com quadro, música Pô, Marcelo Bom, eu posso pedir aplauso, pelo menos? Para, para Eu tenho sem precisar do... Eu mesmo peço meus aplausos Não preciso dos meninos que você paga uma grana E entram as coisas que você paga Primeira pergunta, Marcelo Mêncio A pergunta vem de Lucas Sesimbra O arroba Sesimbra Ah, tá Por que as mulheres preferem os caras mais velhos? Porque a gente tem mais tempo pra juntar dinheiro Muito sábio Agora a dúvida vem do... Arroba André Underline 3FS Que merda de Twitter, hein? O André quer saber Por que vocês não substituem o mingau por uma mulher gostosa? Porque uma mulher gostosa não dá pra comer De colherinha, né? Ótimo Muito melhor Agora, se você quer ter as suas dúvidas respondidas Mande sua pergunta pelo Twitter com a hashtag MMResponde, tá bom? E agora... Mais aplausos, né, Danilo? Me odeia Agora eu vou receber as duas jogadoras Que todo mundo gostaria ver de biquíni Jogando vôlei de praia, Marcelo Mêncio Luciano Escouto e Mari Paraíba Antes de começar Eu queria ver quem é... Eu sou alto, vocês estão altos Vamos medir pra ver quem é mais alto aqui Vai ter o saltinho, né? Ah, eu tô sem Hoje eu tô sem, tá? Deixa eu ver Você tirou a palmilha, Danilo? Também Você tá de salto? Gigante Gigante? Ah, bom, legal Vamos medir o pé agora? Não, não precisa Porque se tá tudo bem É capaz de o dele ser menor Muito altas, não? E... Fala uma coisa Vocês se conheciam faz tempo? Já Se conheciam faz tempo? Se conhecem faz tempo? Nós nos conhecemos, eu acho que foi na época do Osasco Quando a gente jogava pelo Osasco Já faz uns 10 anos A gente tinha 14 anos, eu acho A gente dormia no mesmo quarto até Mas você... Não, gente É porque eu sou do Rio Grande do Sul Ela é da Paraíba E nós... A gente morava na República Isso, fomos jogar no Osasco Na época era BCN E... Eram colegas de quarto? Exato Junto tinha outras... Hoje vocês são colegas de quarto ainda? Não Não? A gente não está jogando no mesmo Só de quadro Estão precisando de um colega de quarto? Não Obrigada Está precisando? Não, estou bem acompanhada Está, tudo bem Quem entregou a beliche no quarto de vocês? O caminhão cegonha Descarrega de... Pois é, a cama tem que ser direita, né? Agora... Você hoje está jogando onde? Agora eu estou de férias Está de férias Temporada passada eu estava no Mackenzie de Belo Horizonte E? Também, estou de férias E a temporada passada eu estava em Belo Horizonte, só que no Minas Ah, vocês sempre foram amigas, mas ano passado eram rivais Exato Isso é nome de novela, não é? Amigas de novela Inclusive é a maior rivalidade, Minas e Mackenzie em Belo Horizonte Bem, é o clássico de... Seria tipo uma entrou no Corinthians e a outra no Palmeiras É, mais ou menos isso Vocês estão no... Vocês são amigas e agora são... Estão cada um nos dois times que são os principais rivais Exato Afetou a amizade de vocês de alguma forma? Imagina Não Nem pouco Dentro da quadra a gente sabe separar muito bem Lógico, tem aquela rivalidade dentro, né? Cada uma quer ganhar Mas fora da quadra é amizade Na hora você pensa assim, ela era... conheço ela há 10 anos Que se dane, vou cortar na cara Não, não, não tem assim, né? Não quer machucar a coléria Porque a gente sabe como que a gente precisa, né? Do corpo sempre está bem Se você fizer alguma coisa com esse rostinho Você vai se ver comigo, tá ouvindo? Ah, mas o que mais acontece é levar bolado no nariz Ah, o mingau leva no queixo É E você leva na sua Cabeçada no céu da boca, eu estou ligado Vamos assistir vocês duas em ação Tá bom? Vamos lá Parabéns para a pessoa que pôs a trilha da Cindy Lauper aí Realmente tudo a ver, tá? Muito bom Eu vou pedir para ver de novo Porque eu tive a impressão Que você ficou meio... Vamos ver Coloca, coloca Porque aconteceu o seguinte Você defendeu o ataque da Luciana, não foi isso? Ah, eu bloqueei Ela me deu um troco E você ficou meio puta, não? Não Você ficou meio... Comigo, comigo, né? Não, não Não, imagina Ela fez o trabalho dela Ela tem que defender muito bem Você ficou feliz e falou Na hora eu fiquei feliz Mas isso é normal Isso é normal Ah, óbvio Imagina o que seja Agora, vocês levam um... Eu preciso perguntar isso Ser bonita Vocês são muito bonitas Muito Ser bonita ajuda a abrir porta no meio do vôlei? Olha Bom, pra mim Não Porque eu acredito que todos os times até hoje Sempre contrataram pensando Na Luciana e atleta Jogadora de vôlei, né? Na minha parte técnica Não Na minha beleza Você também Você sente isso? Também Sempre foi... É porque não adianta Não adianta contratar Pessoalinha É, pela beleza E não vai ajudar o time dentro de quadra, né? Não vai alcançar aquele objetivo final Que eles querem Agora, acontece muito Tem muita jogadora de vôlei bonita, né? Às vezes parece que quanto mais bonita, melhor é E com futebol, o contrário Quanto mais feio, melhor é o cara Posso fazer uma perguntinha? Por exemplo, eu vejo que vocês são muito altos A maioria das jogadoras são altas Mas uma pessoa baixinha pode jogar bem? Ser super... Pode Baixinha normalmente é mais habilidosa, assim Então, põe um pouquinho Léo! Você pode ser baixinho Vocês levam muita cantada de torcida? Tem, tem Incomoda? Vocês já tiram de leite? Não, mas na verdade Pelo menos comigo sempre Foram pessoas respeitando, né? Falam... Como é uma cantada respeitando? Linda? É, no máximo linda Você nunca ouviu um negócio mais do tipo Ei, me chama de medalha de ouro E coloca no meio dos seus peitos Não, geralmente o pessoal Que vai assistir os jogos São torcedores mesmo Que gostam do vôleibol Então eles não... Não é igual a futebol Futebol só tem animal assistir Não, são mais famílias assim Que vão assistir Já receberam um convite para pousar nua? Eu recebi E aí? Ainda estou vendo Eu só fiz o ensaio de happy hour Que saiu esse mês de maio Daí... Você saiu na playboy esse mês de maio? Foi happy hour Happy hour é quando... É, tem imagem aqui É quando não é a capa, está lá dentro É, eles escolhem uma pessoa que eles acham bonita Ou que chamou a atenção Ah, eles acharam bonita Nossa, que estranha Nossa É, vamos ver a imagem Olha Eles tinham razão, hein? Bonita mesmo Olha Olha que coisa Nossa Eu dentro dessa calcinha aí Que horror Que esmulgaridade Eu tenho essa calcinha Eu tenho essa calcinha E apavorar Eu tenho essa calcinha, Marcelo Ninguém me resiste Você fica bem de calcinha mesmo Agora a Hebe já achou você bonita também, né? Achou Ela achou que você deveria pousar nua É, eu recebi também proposta Tá vendo? Ela pediu o selinho depois? Não, não Ela tava afim, né? Ai, imagina A Hebe é uma fofa, queridíssima É, uma fofa Você chega lá E essa bunda aí, minha filha? Ela que tá ótima, tá interessa Agora a questão é Tipo Vocês são lindas mesmo Não é tipo Essa daí Essa é gostosa Não São bonitas, lindas Beleza de Miss Obrigada Inclusive as duas Chegaram a Você foi Miss Vôlei É, Miss Vôlei Quem escolheu? Miss Vôlei os internautas, né? Na verdade foi um site Que é o melhor do vôlei Que todo mundo que acompanha o vôleibol Entra nesse site Então eles elegeram uma de cada equipe Aí foram tendo etapas Etapas Ia tirando uma e tirando outra Aí deu que eu ganhei Deu que eu ganhei Daí eu fui eleitar a Miss Vôlei 2012 E você é Miss? Eu sou a mais bela gaúcha 2011 Tô vendo A mais bela gaúcha 2011 Isso Eu vou representar o Rio Grande do Sul No mesmo do Brasil 2013 16 de abril Eu posso Temos duas Miss aqui Duas Miss Uma Miss Vôlei e Miss Rio Grande do Sul Eu vou fazer uma pergunta de Miss pra vocês Pode ser? Pode ser Mas Pô, mas se são Miss A gente pode Vamos fazer direito, né? Vocês podem colocar Ah, meu Deus do céu Tô com duas Miss aqui Pelo amor de Deus Essa não era a tua, Danilo? Tá bom? Duas Grand Miss aqui Tem a faixa também Eu trouxe a minha faixa Não, mas essa aqui é mais teen free Tem mais a ver com o programa Tem essa aqui Então pode pôr a faixa Se preparar pra pergunta Tá? Nem sei como é Vamos lá, então Pergunta de Miss Tá certo? Vamos lá Primeira pergunta pras duas, hein? Ai, ai, ai Se você pudesse mudar uma característica sua Qual seria? Olha Acho que Eu sou uma pessoa Ansiosa Né? Muito ansiosa E isso Às vezes acaba Acaba atrapalhando Um pouquinho, né? Então já estou trabalhando nisso Então tenho certeza que Vou conseguir Resposta de Miss, né? Obrigada Ela é bem Miss Minha resposta é mais deleixada Ah, ótimo Eu acho que a falta de paciência Que foi exatamente a mesma coisa que ela disse Não Eu não tenho paciência Não, não tenho paciência Eu sou meio ignorante Assim, às vezes Isso é a resposta de Miss Sinta-se em casa Sinta-se em casa Tá bom? Mais uma pergunta O que mais você deseja? O que eu mais desejo? É É Continuar É Tendo o apoio que eu tenho da minha família Sabe? Que eu tive uma educação muito boa Né? Desde criancinha E eu quero É poder ajudar Sempre A minha família Tá sempre juntinho com eles Então tá Ter sempre Esse ambiente familiar com eles Eu queria estar juntinho com a minha família Mas eu vou ter que morrer primeiro Não E você? O que eu mais desejo? Acho que é ser feliz Eu acho que o meu maior sonho assim é Ter uma família Ter uma família? Uma família Ter meus filhos Ter meu marido Eu tô aqui pra realizar sonhos, tá bom? Tá? Lembra do que eu tô te falando, tá? E qual o seu maior arrependimento? Ter vindo aqui Ah Marcelo Não Não Teve gente que veio aqui e já tá saindo com uma família Pensa o que você tá falando Não Não, na verdade Eu não tenho arrependimento assim É até engraçado, né? Falar isso Porque eu acho que tudo que tu acaba fazendo Mesmo tu não sabendo se vai dar certo Mas tu acreditando que talvez poderia dar Né? Eu acho que E não deu certo Não tem o porquê de se arrepender das coisas que tu faz querendo fazer Sabe? Qual o seu maior arrependimento? A Lu fala muito, eu fico sem resposta É Ah, eu também não tenho arrependimento assim Tudo que eu tenho vontade eu faço assim Eu não procuro me arrepender e ficar pensando depois Vocês nunca tomaram uns porre e fizeram as besteiras, né? Não, graças a Deus E você? Você já Você é das minhas, hein? Eu não tenho filho ainda, escuta o que eu tô falando Todo mundo Bom, essa foi as perguntas de mim Se tem um teminha só pra coroar esse momento Eu tenho um presente pra dar Pode brincar, pode ficar em pé Pode ficar em pé Pode ficar assim Pode ficar aí Essa coroa tá só Você fala muito, eu não tenho resposta Tá bom Vocês são mesmo jogando bolha e eu queria que vocês cortassem a bola Mas segurando o ramalhete de missa É, pode cortar pra lá Pode só tirar o microfone Tá aqui Aí, isso Isso, bom Vamos lá Vai cortar em quem? Aonde vocês quiserem De preferência De preferência na cara do Mêncio Mas é que você Bate Vai, valendo, valendo Ah, levanta direito Ai, eu não Não para Vai, vai Corta, corta Agora o balde Muito bem Vocês foram muito bem Mandaram muito bem Por isso agora vocês vão receber a faixa de Miss do Agora é Tarde, tá bom? Quem vai entregar é a Miss Agora é Tarde do ano passado Pode entrar Bom, esse aqui é o Morcearense do Agora é Tarde, não é? E essa ideia foi tua, tá bom? Tá bom, vamos lá Olha só Na sua opinião, quem merece ser a Miss Agora é Tarde? Pra mim, quem merece ser a Miss é a, é ela Eu? Por quê? Porque ela corta com a lixeira, achei legal isso Bom, então E olha só, escrever agora com a cento, depois a Miss que é burra, né? Ótimo Então, coronado Obrigado, a Miss Agora é Tarde Parabéns Muito obrigado por ter vindo Eu vou continuar com você aqui Muito obrigado Querem falar alguma coisa, estão tranquilos? Não, eu queria agradecer o convite, muito obrigada Eu vou mandar um beijão pra todos E pra todos meus fãs, um beijão Muito obrigada Silvia, você vai concorrer a Miss Mundo Brasil? Isso Se você ganhar, fala que você quer a paz mundial pra mim Você faria isso por mim? Sim Muito obrigado por terem vindo Aplausos pra ela, pessoal Muito obrigada Obrigado Tchau Até mais Marcelo Oi Enquanto eu arrumo essa zona aqui, chama uma próxima atração Ai não, eu não queria chamar Léo Lins E aí Léo, o que você fez? É, o camarim tava bom hoje lá Tava bom, né? O camarim tava legal aí, cara A gente tá acostumado Olha que meia bonita, vem O pessoal deu o figurino do Michael Jackson hoje aqui Quem tá figurino do Michael Jackson? O figurino do Michael Jackson Ah, você tá figurino do Michael Jackson Então Abraza ao Tony Eu fui fazer Ainda bem que seja só o figurino, né? Melhor que não seja outras coisas Eu fui fazer aquele quadro na cara Com Falar em Mulher Bonita Com a Dani Bolina Dani Bolina muito Eu prefiro as duas É Aquele quadro na cara É um quadro onde eu pego as coisas que falam Sobre uma celebridade Falam pelas costas Aí eu vou e falo na cara Vou dar um exemplo com a celebridade aqui Eu ia fazer com o Marcelo Mas eu sempre faço com ele Fala Hoje eu vou Não, eu não vou fazer Eu vou fazer com o Mingau hoje, então Nossa Fazer com O Mingau é tão gordo Mas tão gordo Que parece o Marcelo Olha lá Você viu o tamanho do seu nariz? O Bacalhau é tão inútil Que parece até o Marcelo É verdade E o Roger é tão velho Que parece o Marcelo O Klein é tão gay Que parece o Ronaldo Esper Que louco Obrigado Vamos ver agora Olha o Lins na cara Estamos aqui para mais um quadro na cara Um quadro onde a gente pega uma celebridade E as coisas que falam sobre ela A gente fala na cara E hoje eu estou aqui com Dani Bolina Dani, você Trabalhou no Pânico Como paniquete Então você Já deve ter chamado de burra Burra, burra, burra Já me chamaram de burra várias vezes Mas isso é uma coisa que para mim não faz muito Importância A verdade é que você é tão burra Que quando estava na fazenda E queria beber leite de soja E tentou ordenhar a soja Você ficou pegando a semente de soja Como é que pega a semente de soja? Você poderia demonstrar? Você ficou pegando a semente de soja Eu acho que foi uma recordação Ah, tá bom Na sua família Sei lá Na sua infância Você já teve algum apelido Alguma coisa Que alguém te chamou Alguma característica no corpo Não sei Ah, eu tinha Eu tinha não, né Desde pequena Eu tenho o pé grande Meu pé começou a crescer E quando eu tinha uns 13 anos Já calçava uns 38 Já que é o que está hoje Pé grande e mão grande Pé grande e mão grande E por causa da voz grossa Já acharam que tinha um pênis grande também? Pênis grande Você não trabalha muito suas mãos na sua casa? Você acha Você sabe que eu não tenho pênis grande? Pra mim não Mas é que tem pessoas que falam Aliás, eu tô vendo que você tem muitas tatuagens também Quantas tatuagens você tem? 30 30? 30 tatuagens Se cada uma custou, sei lá, 2 mil Se você vender o corpo Pelo menos vai custar bem caro Mas não custou Porque eu tenho permuta na tatuagem Você consegue de graça? Eu faço de graça Olha, isso muito me interessa Depois eu vou anotar esse contato aí Também Outra coisa que falam sobre você É que você é muito gostosa 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 Essa massagem é no meu pé Ih, caramba Não vai dar certo isso aqui Não vai dar certo Bom, vamos enrolar mais uns 10 minutos agora o quadro aqui Você é tão gostosa Que eu acho que o Gugu se excitaria com você Eu sou tão gostosa aqui Você é tão gostosa Que eu tô fazendo a entrevista sentado agora Porque se eu levantar o meu pênis vai aparecer Até, acho que você tem muito volume dentro dessa calça Pra aparecer Tipo, em pé Muito obrigado pelo elogio E você gostou de participar do NACARA? Continua fazendo a massagem do meu pé O quadro NACARA é só piadas Não é tapa NACARA Dani Muito obrigado Você já tá convidado pra ir lá também um dia Participar do programa com o Danilo Gentili Conhece ele? Ah, o Danilo Gentili Deu uma engordadinha, né gente? Ele parou de tomar um anticoncepcional O que aconteceu com ele? Então tá aí uma prévia do NACARA de Dani Bolina com o Danilo Gentili Também isso pra todo mundo Deu uma engordadinha Deu uma engordadona Legal É o Mingau rindo que eu dei uma engordadinha Bom Eu não sei qual é a próxima Mingau pra dar uma volta nele tem pedágio Mingau é tão gordo quando casar Em vez de arroz Vamos jogar torrezão pra ele Tom Obrigado, Léo Põe uma meia preta a próxima vez que vem aqui, tá bom? Tá legal Vou ele então Valeu Falou Tchau Voltamos já Tchau Agora eu vou receber aqui no palco do Agora é Tarde Um grafiteiro que divulga a sua arte nas carroças e catar papelão E o próprio carroceiro que teve uma carroça tunada vai estar aqui também já já Marcelo, anuncia por favor Mundano e seus amigos Mundano, você é grafiteiro? Certo, sou grafiteiro Ó, é pra mim? Eu gosto de receber presente Então, vamos receber presente aqui Primeiro a gente vai começar já trocando aqui a água, né? Pra caneca do Pimpimar Carroça Ótimo, ótimo É porque essa aqui tá cheia de doença É Adesivo Pra colar Uhum Camiseta Vou comprar uma carroça e pôr nele Que agora, a partir de hoje, você vai ser um pimpador de carroça Eu quero ser um pimpador Certo Porque até hoje eu sou, sabe o que? Um bimbador Ah, tá Gostou dessa? E esse aí, o que que é? Então, isso aqui é uma parada mais séria Que é o manifesto do Pimpimar Carroça Que a gente entregou hoje mesmo pro Kassab Entregou pro prefeito Isso E dentro tem as reivindicações Todas as necessidades que os catadores precisam aí na cidade de São Paulo São eles que fazem a reciclagem na cidade E nunca foram reconhecidos por isso, né? E hoje é o dia do meio ambiente Então, nada mais perfeito Ótimo E explica pra quem tá em casa o que que é o Pimpimar Carroça O Pimpimar Carroça é um projeto que foi financiado coletivamente na internet Então, é um projeto independente E ele é, desde o começo, colaborativo Ele... a gente grafita a carroça do catador Coloca item de segurança na carroça Fita refletiva, capa de chuva também pro catador Quer dizer, não é estético Vocês não deixam a carroça bonitinha Vocês deixam ela também mais adequada pro trânsito Isso, pro trânsito Eles colocam fita pra pessoa ver que tem uma carroça ali Sim Então, na verdade eu faço isso há 5 anos Mas eu grafitava sozinho as carroças E aí eu via que o problema era muito maior E que tinha que dar mais força pra isso Então eu fiz um chamado Pra mais gente entrar nessa batalha aí Pra dar mais visibilidade pros catadores Inclusive vocês Vocês estão todos intimados aí pra O público também A valorizar mais o trabalho dos catadores, né? E aí a gente viu que não era só Grafitar a carroça, deixar ela mais colorida É atraente pra população Mas também colocar frases Pras pessoas interagirem E também colocar esses itens de segurança Que realmente protegem Tem muito acidente Você tá me dizendo que O que começou com uma expressão artística sua Como grafiteiro Hoje é um trabalho social Isso E agora tem milhares de pessoas que apoiam Então domingo agora passado Dia 3 de junho Foi mais de mil pessoas pro Vale do Angabaú Antes de ontem Isso Antes de ontem E aí foi muito legal Porque o catador também teve a oportunidade De receber um exame oftalmológico Vai ganhar um óculos Vai ganhar Deu uma assistência pros catadores Isso O Agora é Tarde Foi lá nesse domingo E a gente trouxe um BTzinho Pra vocês entenderem o que que é Vamos ver Transcrição e Legendas por Querida Esse carroceiro que apareceu no vídeo É o Rafael Bahia Isso E ele veio aqui pra mostrar o seu trabalho na carroça dele Isso Na verdade o trabalho é do grafiteiro Ozi Porque na verdade No domingo Foram 60 grafiteiros Muitos grafiteiros se reuniram Pra dar assistência e tudo mais Isso E pra deixar a arte na carroça Esse é do grafiteiro Ozi Isso E aí eu acho que o Bahia é a melhor pessoa Pra dizer como é que tá agora a carroça dele Então vamos falar com o Bahia Pode entrar Hoje com esse trabalho que foi feito da minha carroça A gente já acreditou que já teve um pouco mais de respeito da própria população com a gente Você já viu diferença? Dá diferença A frase é muito boa Seu lixo é meu luxo E aí um cara até me perguntou Por que essa frase aí? Eu falei isso aqui é um significado O seu lixo é meu luxo Porque desse lixo seu Eu cuido dos meus filhos Então significa o luxo pra mim O senhor é carroceiro há quanto tempo? Desde 86 Desde 86 sustenta os filhos Sustenta os meus filhos Pago as contas de casa Tudo O Pimpe mais carroça é muito importante pro senhor Olha não só pra mim Como pra todos nós catadores de papel Que nunca tivemos nada de valorização Sobre esse trabalho que nós fazemos na rua Apenas nós Eram muitos criticados Por certas pessoas Que às vezes doitei Atrapalha o trânsito O que esse cara quer? Sai seu burro Vai comer capim E você estava Tem isso? Tem Tem Cara que fala até da Falando assim parece muito pesado Da própria mãe da gente Nunca mais vou falar isso pro Mingau Certo? É E o seguinte A gente Eu sempre canso de falar aos colegas Não revida por palavras que alguém tira você não Porque a crítica é que faz nós vencer Porque às vezes o cara me chama de burro Manda eu comer capim Isso aqui me valoriza muito mais Eu quero sempre igual eles fizeram pra mim A minha carroça hoje Nego para Tirar uma foto aí E as mina pira quando vê Olha a carroça dele As mina do vôlei As mina do vôlei Sabe quando você entrou com isso aqui? Eu imaginei Não é uma carroça É o berço do Mingau Mas não Parece que é uma carroça Posso fazer uma perguntinha? Eu queria perguntar uma coisa Eu queria perguntar uma coisa Muitos carroceiros aderiram à história Ou foram poucos Ou vocês ainda estão começando o movimento? Não A gente aderiu Foram 40 catadores que participaram Mas agora o projeto vai pra outras cidades Porque o problema não é só em São Paulo Ah, vocês estão ampliando É, São Paulo é uma vergonha A gente recicla apenas 1% do lixo São 18 mil toneladas diária E quem faz isso há muitos anos São os catadores que foram invisíveis E o que a gente quer com a arte Aproximar com o humor É justamente que o cara pare Em vez de buzinar Dá bom dia pro cara Ninguém é invisível com isso aqui Sua carroça tá muito bonita Agora é tarde Eu tenho um presente pra sua carroça Pode ser? Eu agradeço Posso pegar então? Tem aqui Marcelo Cadê? Olha aqui o presente Tá aqui É hoje em Bahia Tem um presente aqui É, não é nada demais É só uma lembrança, tá? Você segura aqui Que eu vou colocar Tem uma música pra presente? Por favor Aqui Pra dar um pimp Eu também quero dar um pimp aqui Tá bom? Fala Pra dar um pimp aqui Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Olha, destaque para a criatividade Que eu pedi música de presente Que eu pedi música de presente e me vieram com parabéns pra você Muito obrigado Esse aqui é um GPS, tá bom? Com esse GPS você pode marcar Ah, aqui tem coisa valiosa sempre, toda semana Tá aqui, ó Tem um GPS pra sua carroça Olha Faz barulhinho Olha, ligou E também Eu vou achar todas as ruas E até Estou dando a calota, tá? Você pode deixar o seu carro mais bonito Olha Com a calota Ou se quiser uns 3 reais você consegue nisso aqui Você escolhe qual você prefere Tá bom? Se eu colocar ela agora E aqui, quem sabe uns 50 centavos É a 20 centavos Bahia, foi um prazer conhecer Um abraço pro senhor e pra sua família Eu quero agradecer que eu entrei aqui Nem boa noite pra ninguém eu falei Gente, desculpa Vai aqui o seguinte A gente fica com a emoção tão grande, entendeu? A gente tá aqui num programa que nem a Bandeirantes aqui A gente, um carroceiro hoje tá aqui Agora é tarde o nome do programa É? Tá aqui no Agora é tarde A emoção é grande Porque vocês nenhum Nunca vi um catador de papel assim Em programa de televisão Porque Antigamente A gente Não tinha ninguém Pra fazer nada por a gente Esse Esse projeto aqui Desse Grafiteiro aqui Foram os únicos Que representou nós Catador de papel Em São Paulo E Eu tenho certeza Que esse projeto Que eles fizeram aqui Por nós catadores de papel Tem que expandir Tem que ir pra frente Não só pro nosso país Como também Pra outros países Que também Onde tem a reciclagem Bahia Muito obrigado Falou meu amigo Muito obrigado por ter vindo E Muito obrigado Pelo trabalho Que o senhor e seus colegas Fazem pela cidade Muito obrigado É com prazer Que a gente faz isso Tá bom Foi um prazer conhecê-lo E obrigado também Parabéns pelo trabalho O Agora é Tarde Volta já já Muito obrigado A Uninove Santo Amaro Obrigado Ao colégio Paulo Sarazate Obrigado A ETEC Raposo Tavares Obrigado A ETEC Heliópolis E obrigado Ao meu pai E a minha mãe Senão não daria aqui Tá bom E obrigado a você Que assistiu Amanhã tem mais Agora é Tarde Fique com o Jornal da Noite Com Boris Casoy O Traja Rigor E aí E aí E aí